Olá, é o Jodakão lá, iniciando mais um dia com a caminhada. A Ariel tá aqui comigo. E aproveitar também e colocar o lixo lá fora. Antes de sair para caminhar, verifique se a coleira está posicionada corretamente. O Ariel precisa de seis links, três de cada lado. O posicionamento e o tamanho correto são importantes para que você possa se comunicar melhor com o seu cachorro durante as caminhadas. Reazão compartilha o seu cachorro. Tchau, tchau.